A realidade do trabalhador rural, o trabalho em câmera fria, as consequências do caso de assédio moral sofrido por empregados do Banco HSBC e ainda conheça a rotina do profissional eleito pelos brasileiros como o mais confiável do país. Isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Um trabalho literalmente pesado, com atividades que exigem força, convívio com animais, uso de agrotóxicos e o que é pior, faça sol ou chuva, o trabalho não para. Além de tudo isso, ainda tem os riscos da própria função. Esta é a rotina do trabalhador rural. Quem mostra é a repórter Luana Carvalho. Ar puro, natureza exuberante, animais por toda parte. O campo é assim, encantador. Mas para manter tudo isso, é preciso muito trabalho. O seu abelho trabalha o dia todo nesta chácara. Aqui ele faz de tudo, desde capinar até plantar. Mas como é que o senhor faz para não se machucar, mesmo não usando luvas? Os cuidados que a gente tem da vida, desde criança, a gente aprendeu com os pais. Então a gente, da medida que os pais ensinam para a gente, a gente trabalha com o melhor cuidado para não machucar. Então a gente vive da roça, não tem outra atividade. Então a gente faz o máximo para não machucar, para não ter problema de machucar as mãos, os pés. Mas o senhor já se machucou alguma vez? Já, já machuquei muitas vezes. Já costei os pés, já costei as mãos. Mas é da vida, do lavrador que tem que sobreviver disso. Então a vida é essa. A longa exposição ao sol sem a devida proteção, a postura física exigida para capinar, contato com animais e a falta de equipamentos de proteção adequados podem levar a um sério acidente. Seu Adélio que o diga, depois de 25 anos, já passou por poucas e boas. Uma vez eu fui, eu estava capinando, eu costei o pé, ele. Eu estava descartando, eu costei o pé com a enxada. E a mão, isso aqui foi um porco que me mostreu. Não vou te mentir que não foi não, porque ele pegou aqui e parou de cá. Entostou o dedo aqui. E esse aqui não, esse aqui entostou normalmente. Uma pesquisa da Fundação SEAD em São Paulo, mostra que o trabalho rural é mais perigoso que outras atividades e estima que milhões de agricultores sofrem sérios problemas de saúde. Para este advogado, a falta de fiscalização piora a situação de quem trabalha no campo. A lei específica do trabalhador rural é de 1973, é a lei 5.889. Ela trouxe uma série de benefícios para o trabalhador rural, que veio a ser aprimorado com a Constituição de 88. Antes dessa lei, muitos trabalhadores acabavam por serem escravizados, devido à dificuldade de fiscalização e à proximidade com o empregador. Isso aí é uma questão bem difícil de ser combatida, como eu já disse, pela distância, pela dificuldade de fiscalizar, pela falta de informação do trabalhador e a falta de oportunidade. Ele está lá, ele não vê perspectiva, o que ele tem que fazer é aquilo e ele tem que trabalhar para se sustentar. Então, acaba que ele, de uma forma ou de outra, ele acaba amarrado ao patrão. O sindicato dos trabalhadores rurais tem o papel de representar e defender os direitos do trabalhador do campo, combatendo assim o trabalho escravo. A gente teve uma grande vitória, porque o trabalhador rural hoje tem o mesmo direito do urbano, que não tinha antigamente, né? E aí eu acho que agora o que está faltando mesmo é a política sincera do país do governo para que incentive todos esses patrões na carteira desse trabalhador, que muitos ainda é assinado, igual eu falei anteriormente, como caseiro. A liberdade do trabalho rural não exclui a obrigação de prevenir acidentes. Por isso, o uso dos equipamentos de segurança é fundamental. Botas, luvas, máscaras e chapéu para proteger o rosto do sol. O senhor usa alguns equipamentos para poder se proteger, para não se machucar? O senhor usa chapéu por causa do sol? Usa luvas? O senhor usa esses equipamentos? Não, eu só uso chapéu por causa do sol, porque já tirei os cabelos para lavar. Mas o resto, não, eu não uso nada, nada de proteção, não. Eu só mesmo, desde que eu aprendi, nunca usei nada de proteção, não. Por que o senhor não usa? O senhor acha que não pode machucar? Eu acho que não tem necessidade. Eu nunca tive necessidade de usar uma luva, uma coisa assim, porque o trabalho meu é esse, que eu acostumei desde pequeno. Uma vida sem acidentes é a garantia de que a alegria e a sabedoria de seu Adélio podem continuar por longos anos. E após uma vida cansativa de trabalho, tudo o que ele sonha é a aposentadoria. Olha, eu acredito que depois que eu tirei meus 60 anos, com fé em Deus, eu vou conseguir uma apresentadoria pelo Fundo Rural, né? Porque pelo INSS eu não tenho condições, porque eu não trabalhei fichado tempo nenhum. Então, eu quero ver se eu consigo pelo Fundo Rural, porque a minha utilidade deu de criança, né? A Brasil Foods vai ter que desembolsar R$ 1,3 milhão por infringir as leis trabalhistas. A empresa foi condenada em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Os procuradores verificaram a ausência de intervalo para recuperação térmica aos cerca de mil empregados que trabalham em ambientes artificialmente frios, às conhecidas câmaras frias. A pausa está prevista no artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho. O trabalho é pesado e começa logo nas primeiras horas do dia. É preciso armazenar toneladas de carnes dos animais abatidos todos os dias em frigoríficos como este. Temperaturas abaixo de zero. Você vai conhecer agora como é realizado o trabalho dos profissionais que realizam os serviços diretamente com a câmara fria. Neste frigorífico, a 50 quilômetros de Brasília, mais de 400 animais são abatidos diariamente. A carne que será distribuída em todo o Distrito Federal e cidades do Goiás passa por vários processos. O principal é o da armazenagem. Logo aqui na entrada, a gente já sente uma temperatura muito baixa. Aqui vocês guardam todo o tipo de carne dos animais abatidos. Isso. Todo quanto é tipo de carne, coloca aqui. Quantos profissionais trabalham nessa câmara? Nesta aqui, umas 10 pessoas. Agora, não tem nem dois minutos que nós entramos nesta câmara fria. O frio já é bastante intenso. Qual que é a temperatura média daqui? Média é zero, abaixo de zero, né? Abaixo de zero grau. Agora, o profissional que trabalha diretamente nesta câmara, quantas horas ele passa dentro dessa temperatura? Tem que ser de blusa, tudo arrumadinho, vai estar mais de duas horas no frio. Para este médico, o trabalho direto em câmaras frias pode ocasionar vários problemas de saúde para o trabalhador, que precisa exigir do patrão equipamentos básicos de segurança, que o proteja de eventuais danos causados pelo ambiente frio. Os mais frequentes são ligados ao aparelho respiratório e ligado a problemas de artrite, artrose. E foi pensando na saúde do trabalhador que o Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso, multou a empresa Brasil Foods por descumprir a legislação que prevê intervalos de recuperação térmica para os empregados que trabalham no frio. A empresa terá de pagar multa por dano moral coletivo de um milhão. e duzentos mil reais. A pausa está prevista no artigo 253 da CLT, que estabelece repouso de 20 minutos a cada uma hora e 40 minutos de trabalho contínuo no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias no ambiente quente ou normal, para o frio e vice-versa. A decisão vai de encontro ao interesse do MPT, que vem se destacando no cenário nacional contra a doação junto aos frigoríficos instalados em Mato Grosso. A importância da atuação do Ministério Público se dá principalmente em razão da resistência dos frigoríficos em cumprir espontaneamente a legislação. As empresas deveriam espontaneamente cumprir o artigo 253, uma vez que a ausência de pausas reflete uma prevalência de adoecimento dos trabalhadores que trabalham em ambientes frios, em ritmo intenso, provocando uma prevalência de adoecimento muito superior à média da população trabalhadora. Além de cuidado redobrado com a saúde, quem trabalha em lugares frios precisa estar atento aos direitos garantidos por lei. Os trabalhadores que exercem atividades em ambientes frios, além dos tradicionais direitos trabalhistas que estão devidos, como férias, décimo terceiro, depósitos de fundos de garantia, os trabalhadores também possuem direito à percepção tradicional de insalubridade em razão da exposição ao frio. O trabalhador também se ajusta ao pagamento do tempo em que esteja usufruindo o intervalo para a recuperação térmica, pois esse intervalo também deve ser computado como se fosse trabalho efetivo, o que acarreta também a redução da jornada desses trabalhadores. São basicamente esses dois direitos que diferenciam o trabalhador que não exerce atividade em ambientes frios. No próximo bloco, os riscos de trabalhar exposto a substâncias cancerígenas e os direitos de quem sofre assédio moral no emprego. É daqui a pouco, não saia daí! Você sabia que alguns produtos com os quais lida no ambiente de trabalho podem desencadear diferentes doenças, como o câncer? É importante conhecer os agentes aos quais o trabalhador está exposto no serviço, mesmo que já tenha parado de trabalhar com eles há muito tempo. Trabalhei em roça e trabalhei na sucã, no campo, andando, no solo. Sempre usei chapéu, né? Não usava esse, mas usava um capacete da sucã. Quando eu trabalhava na sucã e na roça era com esse tipo de chapéu mesmo. Eu trabalhava como panfleteiro, mas em casas, panfletando na rua. Eu andava com sombrinha, passava protetor solar e todas as coisas que fazia proteger o sol. A relação entre trabalho e câncer acontece quando fica comprovado que a doença surgiu a partir da exposição do empregado a substâncias ou agentes cancerígenos, tanto no ambiente de trabalho como no processo do serviço. Os principais agentes cancerígenos presentes nesses ambientes são agrotóxicos, amianto, aminas aromáticas, benzeno, formol, radiação ionizante e não ionizante e os raios solares. Os profissionais da saúde estão entre as principais atividades que lidam com produtos relacionados ao câncer. Isto porque eles estão expostos a radiações ionizantes que podem causar câncer de mama na pele, no pulmão, no nariz, na boca e até na garganta. Esta médica confirma que há muitos casos de pessoas com câncer por conta das atividades exercidas no trabalho, mas ressalta que existem várias maneiras de se prevenir. O ideal seria esse trabalhador não ter contato. Determinadas substâncias teriam que ser proibidas, a gente tirar, fazer substituição. Mas como a gente sabe que não é sempre possível, a indústria visa mais o lucro, às vezes não tem um material que substitui, uma coisa que substitui, então a gente fazer a questão da proteção individual seria o próximo passo. Se a gente não pode tirar o agente, a gente tem que usar, no caso, luvas, máscaras, aparelho de proteção. Por exemplo, no caso dos técnicos de radiologia, está usando uma proteção, que seria placas de chumbo, algum tipo de proteção para que essa radiação não entre em contato. Ou, se você tem contato, que o contato seja menor. É o que faz Neila, que trabalha neste hospital há 7 anos e exerce a profissão há 12 anos. Quanto mais distante da fonte, mais eu vou me proteger e eu vou ficar atrás do biombo, sempre atrás do biombo, onde ele tem um vidro pumbrífero que me protege. E não é só o trabalhador que tem o dever de se prevenir contra o câncer. O empregador tem o papel importante de garantir que estes empregados fiquem longe da doença. Todo o pessoal que é exposto às reduções que estão envolvidos à aquisição de imagens, de procedimentos radiográficos, eles usam dosímetros. É isso aqui que eu estou usando. É um monitor individual externo que mede a dose de maneira individual de cada um deles. Esse filme dosimétrico que está dentro do porta-dosímetro, ele vai para a leitura todos os meses e assim como vai todos os meses, ele volta um relatório mensal das doses. Essas doses, elas são controladas, elas de acordo com os limites das doses. A sexta vara do trabalho de Belo Horizonte proibiu o banco HSBC de promover a exposição negativa de empregados por não cumprir metas. A justiça entendeu que a prática configurava assédio moral. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho e tem feito em todas as agências do banco no estado de Minas Gerais. Ele é um mal invisível, mas está presente em vários locais de trabalho. Mesmo assim, não é todo mundo que sabe o significado de assédio moral. É tipo violência, faz parte disso? Um assédio moral, nunca pergunto pensar nisso. É criticar uma pessoa, qualquer coisa que ela vai fazer. Assédio moral é quando a pessoa fica insistindo em querer alguma coisa com você, quando você não quer. O assédio moral é a exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Em algumas empresas, condições vexatórias a quais funcionários são submetidos caracterizam assédio. Como o que aconteceu em um banco mineiro. Uma agência bancária do HSBC em Minas Gerais entregava para os funcionários premiações chamadas de troféu superestar para aqueles que conseguiam alcançar as metas. E troféu microempresa para aqueles que não alcançavam os números. Para o Ministério Público do Trabalho, a atitude configura assédio moral. Assédio moral são condutas reiteradas que visam a diminuir e até mesmo a eliminar o indivíduo na sua prestação de trabalho. De forma abusiva, por parte não só do empregador, mas por parte também dos colegas e até mesmo por parte do empregado em relação a seu chefe. Maria Badia também foi vítima de assédio moral. Cheguei na empresa, não tinha batido minha meta. Quando eu fui ver o quadro, estava marcado um X no meu nome. O que esse X significava? Que eu não tinha conseguido bater minha meta, que era a única pessoa que não tinha conseguido bater a meta. Você achou uma situação constrangedora? Como é que foi? Achei, porque todo mundo que chega na empresa viu o quadro, né? O assédio é tão comum que muitas vezes passa despercebido. Mas para a dona Maria do Carmo foi diferente. Ela trabalhava como cozinheira em um restaurante e até hoje fica abalada ao lembrar dos maus tratos que recebia do antigo chefe. Eles queriam uma louça toda pronta na hora. E eu, é muita coisa, né? Fazia, mas aí ele ficava, vamos baixinha, tu é lerda, vamos cuida. Pô, assim não dá, né? Eu tenho que fazer, eu faço. Só que tem que ter paciência, né? Precisa que esse gestor estude gestão, que entenda de ser humano, que goste de lidar com ser humano. Porque tem pessoas perversas que pegam uma direção e acham que tem que judiar do empregado. E falar de forma grosseira, olhar de forma... Porque pode ser um assédio, pode ter uma característica até com o olhar que você está discriminando a pessoa, com palavras, né? E até atitudes mesmo de discriminação. E ele precisa ser persistente. Para caracterizar o assédio, precisa ser uma coisa que ocorre com uma certa frequência. E esses sintomas também vão acontecendo aos poucos e vão se agravando se não houver uma mudança no gestor. A seguir, saiba quais são os direitos de quem recebe comissão. E a repórter Luana Carvalho mostra a rotina do profissional mais confiável do Brasil. Não perca! É daqui a pouco no Trabalho Legal. A comissão ou premiação é parte integrante do salário. Cada empregador pode estipular o valor da comissão de acordo com a base de cálculo da categoria. O acréscimo no salário motiva as vendas e, consequentemente, melhora o desempenho do trabalhador. Em algumas empresas, o benefício chega a representar no final do mês um valor superior ao do próprio salário. E o que não falta é concorrência entre os vendedores. Na cidade do automóvel, em Brasília, existem cerca de 9 mil trabalhadores, distribuídos em 1.200 concessionárias. Em um mês, eles chegam a vender cerca de 400 veículos. A venda de carros populares ou de luxo representa uma boa diferença no bolso. Este carro de fabricação inglesa está sendo lançado aqui no Brasil. Preço de mercado, 105 mil reais. O veículo representa para uma boa parte dos amantes de carros a realização de um sonho. Mas a venda desta máquina pode representar uma boa comissão no bolso do vendedor. Cerca de 700 reais. Nossa aposentadoria, nosso capital de giro, se a gente quiser ter uma casa própria, um carro próprio, da comissão é que a gente vai tirar desse fruto um custo de vida melhor. Mas para conseguir uma boa comissão não é fácil. É preciso alcançar metas. Nesta loja, o vendedor tem um salário fixo de 880 reais. Para ganhar 2 mil no final do mês, ele precisa vender quatro carros. A comissão é o que vale hoje em dia. Trabalhar e trabalhar em cima das comissões. As formas de pagamento de comissões podem variar nos diversos segmentos do comércio. Como, por exemplo, na área de telefonia celular. Eu já tive a oportunidade no mercado de ter um salário fixo alto. E eu propus metade desse salário ser fixo e a outra metade em comissões. Porque era a área de telefonia e a área de telefonia você não vende, as pessoas compram. A comissão é um plus. A partir do momento que essa comissão entra dentro da remuneração do trabalhador, a remuneração é levada em consideração para cálculo desses consecutários, inclusive para o cálculo dos valores rescisórios das trabalhistas dele. Se a empresa não fizer isso de forma correta, ele vai estar recebendo todas as verbas trabalhistas em cima apenas do salário fixo dele. Deixando de receber sobre as comissões, o que está errado. A partir do momento que ele recebe comissões, essas comissões devem integrar o salário dele para todos os fins. Trabalhadores preparados para salvar vidas. Esta é a função dos profissionais mais confiáveis do Brasil, os bombeiros. Para 98% dos brasileiros, eles são impecáveis no cumprimento do dever. É o que atesta uma pesquisa de opinião pública feita pelo Ibope, que entrevistou 1.500 pessoas em todo o país. Pela sétima vez consecutiva, os soldados do fogo ocupam o primeiro lugar do ranking. O som da sirene é só um sinal. Está na hora de mais um atendimento. Começa a correria. Em poucos minutos, é preciso estar pronto para mais um socorro. Nós estamos no dia a dia trabalhando nessa área de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, estruturas colapsadas. Então, tem uma área de trabalho, uma gama de trabalho muito grande. Então, é um serviço que está constantemente rodando, sempre. A pressa aqui é fundamental. Em questão de segundos, tudo pode mudar. A cada atendimento, são incêndios, acidentes de carro, resgates. Durante o percurso, todo cuidado é pouco. Seja na terra ou até mesmo no ar, o perigo é grande. E mesmo em meio a tanta adrenalina, é preciso controlar as emoções. Em algumas situações, o militar acaba projetando alguém da família, né? Especialmente quando a gente lida com crianças. Quando a gente lida com crianças, são casos especiais mesmo. Porque a gente começa a projetar a pessoa que tem filho, ela começa a ver o filho. E não é raro a gente ver relatos de colegas que no meio do socorro, às vezes ele fica tomado por uma emoção muito forte, ou às vezes depois do socorro. Na hora do atendimento, nada pode dar errado. Basta uma falha para colocar a vida de muita gente em risco. E não é só de quem precisa do atendimento, mas também a do próprio bombeiro. Incêndio do Super 100 em 2007. Nós entramos ao subsolo, né? Para tentar fazer o primeiro combate ao incêndio. Já estava há algum tempo pegando fogo. No momento que tentamos penetrar, alguém mexeu com a máquina, alguma coisa, e houve um desabamento. Durante esse desabamento, a gente ficou meio isolado embaixo. Tentou sair o mais rápido possível. Eu sofri uma lesão de ombro, na época, com esmagamento um pouco da mão. No momento que conseguimos sair do incêndio, a única intenção foi sobreviver mesmo. Não teve outro pensamento, né? Esta é somente uma simulação. Mas são nos treinamentos que todas as possibilidades precisam ser testadas. As atividades são repetidas várias vezes por dia. Quando a gente faz a simulação, a gente está fazendo com que aquele conteúdo que foi ministrado em sala de aula, ele possa ser fixado na mente do militar que está sendo treinado. Quando a gente, de fora, está avaliando a situação de simulação, a gente começa a perceber potenciais de risco, a questão que envolva segurança, procedimentos que a equipe está executando que estejam incorretos ou inseguros. Então, quando a gente faz essas simulações, a gente tem esse objetivo de evitar, ou pelo menos de se antecipar aos erros e minimizar as possibilidades de acidentes e melhorar a cada dia o atendimento que nós prestamos à população. E em uma situação real, como é o trabalho dos bombeiros? Nós estamos no setor gráfico de Brasília. Aqui, um vazamento de gás causou um incêndio em uma escola e as chamas chegaram até esta gráfica. Neste momento, o fogo está sendo combatido pelos militares. A principal diferença é a adrenalina, com que a gente vai para uma situação sabendo que ela é real. E isso faz com que nós partamos também para a situação real com uma certeza, que lá nós não podemos errar, porque lá um erro nosso significa a perda da nossa própria vida ou da vida de um paciente. Tanta bravura foi reconhecida recentemente por meio de uma pesquisa feita pelo IVOP, em que 98% dos brasileiros apontaram os bombeiros como os profissionais mais confiáveis do país. É muito gratificante, a gente trabalha com muito gosto, porque a população realmente parabeniza e gosta e fala muito bem, então é muito bom. Mas esta profissão não é regida pela CLT. Os bombeiros são servidores públicos que possuem um regimento próprio que varia de Estado para Estado. Ela não é regida nem pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e nem pela Lei 8.112, porque essa lei rege os servidores públicos civis. Como os bombeiros são servidores militares, então eles são regidos por lei própria. Cada Estado legisla a respeito da atividade dos bombeiros, da maneira que atendendo as especificidades do Estado, e isso pode implicar a diferença de salariais, por exemplo. Mesmo com leis diferentes, prevalece a mesma regra. O empregado que sofre um acidente de trabalho deve ser afastado para tratamento de saúde. E se ficar com lesão, pode até ser aposentado. Quando acontece de um bombeiro se machucar durante o serviço, o tempo que ele passa afastado inclusive é contabilizado como se o tempo de serviço fosse. Então isso aí não vem prejudicar a sua carreira. Ele é um servidor muito importante para a sociedade, arrisca sua vida enquanto presta serviço para salvar a vida dos outros, e é possível que ele possa vir a se machucar nesse meio tempo. E se o for, se assim acontecer, vai ter todas as garantias. Se vier a se acidentar durante o trabalho e aí ficar incapacitado para o trabalho, ele pode ser aposentado por invalidez ou por incapacidade do trabalho. A hipótese na qual ele vai receber a sua pensão, o seu auxílio acidente, pelo acidente sofrido. E para que tudo dê certo nos socorros diários, o maior segredo é o trabalho em equipe. É um ajudando o outro, sempre um olhando pelo outro. É sempre que o bombeiro sempre trabalha em dupla, nunca o bombeiro trabalha sozinho. Eu nunca posso pensar que eu vou fazer tudo sozinha. Jamais. Meu colega, os meus colegas, tem que estar todo mundo unido para poder fazer o serviço bem feito. O trabalho legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri